Fala aí galera, aqui é o Cidadão X. Cara, eu até falei sobre isso em outro vídeo, nem sei se publiquei a essa altura, mas eu tô observando ali com atenção esses confrontos lá na região sul do país, tem aquelas manifestações bem agressivas, bem radicais, uns protestos bem pesados contra a passagem de uma suposta caravana do Lula na região. Então, o Lula tá em campanha, passa pelo país inteiro, foi passar lá pela região sul e ele tá sofrendo um negócio, uma rigorosa manifestação popular ali. Eu fui observar o que tá acontecendo direito, né cara? E eu lembrei da palavra fascismo. Muita gente citou o fascismo lá de ambos os lados. Tanto dos protestantes contra o PT, chamando os petralhas de fascistas, e os petralhas chamando os manifestantes de fascistas. E o fascismo, onde fica? Quem é o fascista de verdade no negócio? Aí depois você não gosta que eu fale. Aí você fala que não é, não é, precisa de registrar, né? Eu só vou falar e você me diz se eu tô errado. Se liga. De um lado, né, do protesto, seguindo a caravana do Lula, tem aquele perfil já conhecido do Zé Porrinho, né? O petralha, um pouco mortadela ali, né, cara? Tá sempre com a sua bandeirinha vermelha, sempre com o seu pedaço de pau, sua pedra, aqueles seus argumentos repetitivos também, igualzinho à direita. Ah, vamos combater a elite, né? A gente é contra a corrupção, Lula é Deus. Eu fico até desanimado com esse povo lá, cara. Porque quem tá ali seguindo a caravana do Lula, seguindo ali o discurso ideológico do PT, ele entendeu que tá tudo errado. Ele entendeu, ele sabe, ele reconhece. Tá tudo bagunçado. O povo continua sendo imprimido pela elite. Só que, além desse processo de perseguição, claro, contra um determinado político corrupto, ou uma facção política corrupta, enquanto isso você acaba protegendo as outras facções, com a sua omissão e falta de combate à corrupção real, isso aí acabou reforçando essa cegueira que tomou a conta desses militantes. Eles são cegos. Eles não perceberam ainda que o discurso do PT, que o discurso do Lula, nada tem a ver com a esquerda, que ele tá ali defendendo. O Lula, quando chegou ao poder, foi mais um grupo de elite. Foi mais um que se tornou um opressor contra o povo. Ah, mas ele fez lá as causas sociais, e tal, esmola. Esmola pra criar uma base de sustentação política. Que é justamente esses militontos que estão atrás dele agora. Entendeu? Eu até acho justo e legítimo você dar algum retorno pro povo através de políticas sociais. Só que o PT foi muito maldoso e mau caráter quando usaram essas políticas sociais pra criar lá os seus aleijados sociais, dependentes daquele retorninho miserável de esmola. Por quê? Era um jeito de explorar esse povo miserável a seu favor. Então ele explorou isso do povo e o povo abraçou e tá aí até hoje defendendo o PT. E aí você vai ver o perfil de quem tá protestando contra eles. Quem é que tá ali protestando contra eles? Primeiro eles se intitulam o povo brasileiro. Como que eles se intitulam o povo brasileiro? Bom, eles colocam lá o seu disfarce de manifestócio bem básico, né? Que é a bandeira brasileira, uma camisa amarela e tal. E ali pra ele já tá disfarçado de povo. Só que olhando mais de perto, você vê que ali não é povo. Ali não é patriota defendendo a nação. Ali a gente tá... O local em si é o sul do país. O sul do país já tem umas características meio diferentes do restante da nação, porque eles são bem rigorosos contra aqueles sentidos separatistas. Sim, eles não gostam de ser considerados como parte do Brasil. Eles queriam mesmo. Muitos deles e muitos daqueles que estão presentes nessas manifestações são contra os seus três estados do sul participarem do restante da nação. Eles se sentem superiores. Isso é bem claro pra qualquer um que convive ali no sul. Você percebe pelo perfil dos manifestantes quem tá ali? Você consegue sozinho observar que pelo perfil dos manifestantes e a sua postura é uma elite branca, é uma elite burguesa que tá ali se manifestando, defendendo seus direitos de patrão, seus direitos de donos, de escravos. É isso que eles estão fazendo ali. Você pode ver que é diferente dos manifestócios. Manifestócios gostavam muito de apita, de panela. Lá no sul, não. Lá é muito carro de luxo, trator, novinho, zerado, que nunca foi usado. Você percebe que tem uma massa que é um pouco de idade mais elevada. São os senhores, donos das terras. A bancada ruralista que compõe esses caras aí. São os ruralistas de elite do país. Os latifundiários, de terras griladas e tal. E abaixo deles, a molecada, são filhos deles. Ou talvez até funcionários desses caras aí que acham que defenderam o seu patrão, ele vai ter algum tipo de retorno lá na frente. Sei lá, vai afrouxar, quem sabe, as correntes do pulso dele. Eu fico pensando ali, porra, mano, não é o perfil do povo brasileiro aqui ali. O povo brasileiro não tem carro de luxo pra ficar colocando, fechando rodovia, cara. O povo brasileiro não é composto exatamente, basicamente, de brancos, de uma elite, claramente ali. E essa elite que eu me refiro, ela tem um ódio diferenciado. Ela não tem ódio exatamente desse ou daquele cidadão, daquela postura, daquela política. Ele tem ódio de qualquer um que ameace o seu padrão de vida. Então, esses carros de luxo, é só ostentação deles. Eles gostam disso. Mas aquelas armas que eu vi muitas presentes ali nas manifestações, tiros e tal, o pessoal sacando arma, eu fico olhando aquilo ali, cara, são senhores escravos. Porque com essas armas que eles estavam lá nos seus protestos, que eles defendem os seus latifúndios de terra grilada, e submetem os seus trabalhadores ao serviço escravo. Muitos desses aí, desses ruralistas, dessa elite branca que está lutando contra a caravana do Lula, foram a favor das tais reformas trabalhistas, por exemplo. E qualquer um que ameaça esse padrão de vida deles, é combatido com força, com ódio de verdade. Eles não querem perder nada disso, nada desses direitos, esses benefícios aí, que a classe social da qual eles pertence, lhes dá por direito. É assim que eles entendem. Eles são superiores a todos. Por que eu me lembrei muito da palavra fascismo, nessa situação, nesse confronto aí? Além, é claro, de que ambos os dados, um acusa o outro de ser fascista. O fascista tem algumas características para você identificar a atuação, o surgimento deles. Basicamente, a ideologia deles consiste que a superioridade, o poder, os direitos de comandar que eles têm, vem, quem sabe, de uma raça diferenciada ou uma questão nacionalista, uma nação diferenciada. E ali no Sul, isso é muito concentrado. Eles se acham de uma raça ariana, diferenciada do restante do Brasil, e muitos deles acham que é uma nação independente do Brasil. Então, tem um sentimento nacionalista bem extrapolado ali. Você vê que em alguns discursos, em alguns argumentos, eles falam da nação deles, do povo deles, do patriotismo deles, como se eles fossem outro Brasil. Eles não estão ali brigando com o resto do povo, eles estão brigando contra o inimigo. É como se eles fossem diferentes. E por que eles fazem isso? Porque é aquele sentimento nacionalista. que é garantido pela raça superior da qual eles acham que pertencem. Eu acho que os nordestinos sabem muito bem se unir, sim, para roubar. Eles sabem se unir para ganhar propina. Eu acho que eles sabem se unir para aumentar a corrupção. Talvez até eles não saibam nem falar muito bem. Mas sabem roubar, que é uma maravilha. Outra característica legal é que o fascismo, ele usa muito naquela questão da centralização de poder. E quando você fala de centralização de poder, você sempre tem uma figura de um líder que eles elegem, que é aquele líder radical, aquele líder de postura agressiva. Muitos deles, não por acaso, têm o perfil do militar, a doutrina, o comando, a imposição pela força. Então eles gostam de ter líderes assim, que é para garantir essa superioridade que eles acham que têm. Esse sentimento nacionalista totalmente absurdo que aflora ali dentro do fascismo. Então você vai ver que eles vão apoiar gente que tem essa postura. Como candidato a presidente, candidatos a líderes, é gente com esse tipo de perfil. De populismo, de nacionalismo, ainda que tudo falso, tudo hipócrita. é se o cara chegar lá e falar que é um hétero da família tradicional, que defende o povo nacionalista. E se falar isso daí, os caras já... Nossa, é isso aí. E é por isso que hoje eu quero cumprimentar Pazé, Santa Maria, Paulo, que é Santo Fulho, Santo Fulho, que são bandas e ligamentos que voltou a correr aquele povo que foi lá levando um condenado para dizer que e se queixar da democracia. Mas é difícil você explicar o fascismo, principalmente quando as pessoas não entendem direito o que é. É mais fácil você sentir o fascismo com algumas das características bem singular quando ele começa a surgir. Por exemplo, eles têm uma questão de desdém pelos direitos humanos. Eles odeiam direitos humanos, direitos coletivos, direitos individuais. são direitos deles, suprimentos qualquer direito que outro inimigo deles venham a ter. É isso. Então, quer dizer, direitos humanos hoje é bem distorcido aqui no Brasil, você percebeu? Você odeia direitos humanos porque o sistema colocou na sua cabeça que direitos humanos ficam a defender bandido. O sistema criou essa distorção. quando na verdade direitos humanos foi pensado idealizado lá atrás para proteger os seus direitos contra uma ameaça maior que é o Estado que é o governo que é o sistema. Mas já que eles não querem que você enxergue isso então vamos apagar os direitos humanos da sua mente transformar isso em algo negativo que é para você não entenda quem é o verdadeiro vilão que fica muito claramente denunciado e exposto dentro da ideologia dos direitos humanos. O Estado não quer que você o veja como inimigo então eles acabam com os direitos humanos aonde tem um sistema fascista surgindo. Outra coisa eles criam um inimigo em comum por quê? Porque se você criar um inimigo em comum para todo mundo você consegue centralizar unificar as forças contra o seu inimigo e como que eles fazem isso? Bom a gente tem que ter um inimigo que ameaça todo mundo e aí todo mundo se junta contra ele e o inimigo já está aí se você não percebeu é um inimigo antigo que está ressurgindo de novo como uma ameaça total contra qualquer patriota do Brasil é o comunismo é a esquerda do mal tudo que é ruim é classificado como esquerda e é esquerda porque é socialismo porque é comunismo porque é anarquismo está tudo de ruim lá então a gente tem que combater o tudo de ruim que está lá o lado negro da força quando na verdade nos filmes de Star Wars o lado negro da força era o próprio império a própria direita e os rebeldes eram a esquerda só que tem gente que não entender o negócio ainda é legal você observar que no fascismo eles misturam muito religião com política por quê? que é para dar volume que é para dar certas garantias de poder e de acesso ao povo se você tiver religiosos ligados à política líderes religiosos como por exemplo alguns pastores evangélicos dentro do poder político isso aí garante o quê? garante que todo mundo vai obedecer aos caras é Deus ali na política Deus está falando pelo representante do povo então ele não pode estar errado isso dá garantias enormes de poder desses caras uma coisa que você já viu hoje e o fascismo já vem colocando há algum tempo aqui no Brasil é o controle das massas através da mídia eles controlam totalmente as notícias que são difundidas aí para o meio popular para controlar aquilo que você pensa então você vai ver TV, rádio, internet sites tudo isso vai estar contaminado e controlado por eles porque aí você só vai saber só vai acreditar naquilo que eles quiserem é o controle da fake news que eu já falei para vocês em outros vídeos são notícias mentirosas criadas por eles mas que passam a ser verdade porque são as únicas apresentadas para você dentro de um sistema fascista também eles colocam em prática uma coisa bem interessante que você também viu acontecendo aqui no Brasil é a supressão de direitos dos trabalhadores direito do povo então você viu a reforma trabalhista fazendo isso acabando com os direitos do trabalhador inclusive até legalmente você não tem direito nem de reclamar se o seu patrão de alguma forma cometer algum crime contra você porque o seu patrão tem direito de pagar um advogado bem mais caro que é provavelmente um advogado que é primo do juiz e você não vai ter dinheiro para bancar um advogado bom e você vai perder a causa para o primo do juiz e aí você vai ter que pagar o primo do juiz ainda por cima então nem na justiça você tem mais seus direitos garantidos fora que aquela negociação que eles tanto falavam entre patrão e empregado que ia garantir o aumento de salário justo você viu que na prática isso não funciona nunca você viu que agora o patrão vem e impõe o salário que ele quiser que geralmente é bem abaixo do que você realmente merece e você aceita se quiser se não quiser morre de fome o problema é seu então quer dizer já está garantido isso aqui no Brasil também é legal também que eles têm uma questão de perseguir qualquer oposição política às delas então eles vão combater radicalmente eles vão perseguir de verdade e eles vão se dar legitimidade justificar porque eles estão com a bandeira do Brasil isso para ele é uma garantia de que ele pode fazer qualquer coisa inclusive dar tiro na oposição olha galera eu particularmente eu acho legal que aconteça uma ganha civil no Brasil entre essa classe burguesa de elite e o Zé Polvinho porque em uma hora o Zé Polvinho vai se rebelar de verdade e já que os fascistas da elite branca tem direito a ter suas armas para garantir o seu sistema de riqueza baseado em exploração da escravidão no Brasil aqui ainda que é isso que é essa elite empresarial do país escravizando o povo para bancar o luxo deles bancar o lucro deles então basicamente o povo também tem direito a ter armas não é questão de igualdade então eu acho legítimo paridade de armas tanto para um lado como para outro você quer ter arma quer atacar a oposição com armas sem problema a oposição vai se defender com armas também ah mas não pode né a elite dos empresários dos fazendeiros podem ter suas armas para garantir suas posses suas riquezas seus luxos mas o MST bando de baderneiro não pode ter arma para se defender dos jagunços ah tá então basicamente são direitos garantidos para um e sem direitos nenhum para os outros não pode ter o mesmo direito que você tem ah tá é perseguição radical oposição e aí identificou o fascismo aqui no país eu não estou defendendo os petralhas nem o PT não cara mas eu acho que quem está tendo uma postura muito fascista aí é quem está aí nesse lado direito aí né cara essa elite branca burguesa essa elite que está no poder hoje só você observar o discurso dos caras a postura a ideologia por trás das necessidades deles aí não tem ideologia nenhuma ali é um patriotismo muito individual eles estão vendo o lado deles cara fascismo aqui é o cidadão X ah eu esqueci eu não posso acusar ninguém de ser fascista né porque cabe processo é uma palavra muito feia então não temos fascismo aqui no Brasil tá é tudo ilusão minha mentira ou tem não acho que não tem não ou será que tem né sei lá fica se eu critério eu acho que não tem é Obrigado.